Como usar o vinagre para lavar louça e limpar cozinha? O vinagre pode ser utilizado para as mais variadas limpezas. Já falamos aqui no canal sobre o uso do vinagre na lavagem de roupa, para limpar vidro e para limpar banheiro. Neste vídeo, trazemos algumas dicas do vinagre na lavagem da louça e utensílios. Sempre teste produtos em locais escondidos para ter certeza que não estragará tudo. Usar o vinagre para lavar e tirar mau cheiro da tabua Está sentindo um cheiro estranho na tabua de cozinha? Não sai só com detergente? Esfregue um pouco de vinagre branco nela utilizando uma esponja limpa. O vinagre consegue remover a maioria dos maus odores. Usar vinagre para deixar o detergente mais potente Você pode utilizar o vinagre para deixar o detergente mais forte. Basta adicionar umas duas colheres de chá de vinagre branco no detergente e agitar para misturar. Depois você vai reparar que precisará de menos detergente para lavar a louça. Lavar pincel ou escovinha gordurosa com vinagre Tem pincel de silicone ou escovinha que costuma utilizar para passar manteiga ou óleo nas travessas? Ela está nojenta e não limpa direito só com detergente? Deixe o pincel ou escovinha de molho em um pote com vinagre puro por algumas horas. O vinagre vai dissolver a gordura e você conseguirá lavar mais facilmente. Usar vinagre para lavar facas Você pode utilizar o vinagre e uma rolha de cortiça para limpar facas facilmente. Basta mergulhar a rolha no vinagre e depois esfregar a faca. Isto vai remover toda a sujeita grossa que estiver presa nela. Depois lave normalmente com água e detergente. Você nem vai precisar fazer força para limpá-la depois da cortiça. Vinagre para limpar copos embaçados Seus copos de vidro estão todos embaçados com aspecto de sujo? Coloque eles de molho no vinagre morno e deixe por uma hora. Depois deste tempo eles estarão brilhando novamente. Vinagre pode ser usado como aditivo de secagem. Se você tem máquina de lavar louça e ela possui compartimento para agente de secagem ou aditivo de secagem, então você pode utilizar o vinagre branco. Ele age do mesmo jeito que outros agentes de secagem vendidos nas lojas. Vinagre remove cheiro ruim da máquina Sua máquina de lavar louça está com cheiro de podre? Não se preocupe. Coloque um potinho com 240 ml de vinagre branco na prateleira de baixo e um potinho com 100 gramas de bicarbonato de sódio da prateleira de cima. Ligue a máquina no fluxo normal. Quando terminar aguarde uns 15 minutos para abrir, para ficar com vapor dentro. Quando abrir você vai reparar que o cheiro sumiu. Passe papel toalha ou esponja para limpar a parte interior. Usar vinagre para lavar aço inox. Está reparando algumas manchas na sua pia de aço inox? Elas não saem nem esfregando? Jogue vinagre branco em cima do local e esfregue com a esponja. Elas vão sumir rapidamente. Tirar cheiro de queimado da cozinha A cozinha ficou com cheiro de queimado? Não se preocupe. Coloque 240 ml de vinagre em 480 ml de água e ferva na panela. Depois de uns 10 a 15 minutos você vai reparar que o cheiro vai sumir. Tirar cheiro ruim do micro-ondas Assim como a máquina de lavar, o micro-ondas também pode ficar com cheiro ruim. Mole vários papéis toalha na mistura de metade vinagre e metade água. Coloque no micro-ondas e aqueça por 2 minutos. Fique olhando. Se eles secarem pare imediatamente. O vapor vai remover o mau cheiro. Fique olhando. Fique olhando. Fique olhando. Fique olhando.